Olá, o Informativo TV Alesi está de volta e olha, a saúde de Aracaju chama a atenção para os danos causados pela automedicação e a utilização de medicamentos sem prescrição médica ou sem eficácia comprovada cientificamente. Sobre o assunto, a farmacêutica do órgão Simone Fontes tem mais informações, acompanhe. A automedicação é um problema no mundo inteiro e não poderia ser diferente em nosso país. E o que a gente observa é que ultimamente ela vem crescendo bastante. O auto de se automedicar consiste na busca, ou seja, no acesso ao medicamento sem as orientações devidas de um profissional de saúde. É um problema grave no mundo inteiro, como a gente já falou, e a gente sabe que isso tem desdobramentos bastante complexos. Há exemplos de mascarar diagnósticos de doença. Às vezes você tem um sintoma febril e você tem acesso a esse medicamento de forma rápida. A gente sabe que é uma questão até cultural no nosso país. A gente tem acesso através de amigos, de chegar nas farmácias, porque não necessita às vezes de receita médica para a compra desse medicamento. Só que isso pode gerar vários problemas. São reações alérgicas, casos de intoxicação, resistências antimicrobianas. Então, a gente vem observando que isso vem crescendo bastante. E o fator pós-pandemia também. Sabemos que a maioria dos medicamentos buscados são analgésicos, seguidos dos antitérmicos, relaxantes musculares. Mas o quadro de estresse e insônia também cresceu bastante. E o que a gente vem se preocupando. Hoje, no Brasil, o Ministério da Saúde tem uma data específica, que é o dia 5 de maio, que traz um alerta para conscientizar mesmo a população sobre o agravamento e esses usos indiscriminados. Então, a gente comemora o dia do uso racional do medicamento. A gente tenta fazer esse alerta à população, que sempre busque o serviço de saúde, tentem se aconselhar, orientem-se através de um profissional. E não façam isso de forma indiscriminada, porque, às vezes, a gente até consegue resolver, mas, na maioria dos casos, a gente tem problemas muito graves. A gente tem dados hoje dos centros que trabalham com essa parte da intoxicação e a gente sabe que o Brasil tem um número elevadíssimo de causas mortes por intoxicação. Vamos tomar os devidos cuidados, né? E olha, os contribuintes que decidiram pagar o Imposto Predial Territorial Urbano e PTU de forma parcelada devem ficar atentos ao vencimento das parcelas. A primeira vence nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, e as demais deverão ser pagas sempre no dia 5 de cada mês ou no primeiro dia útil, se o dia 5 for ao fim de semana ou feriado. Ao todo, são cerca de 250 mil imóveis contribuintes do tributo, sendo que 54.723 deles já realizaram pagamento em cota única, garantindo desconto de 7,5% aplicado para a modalidade. Uma outra informação, mais de 7 mil procedimentos já foram realizados pelo programa Opera Sergipe. A iniciativa, lançada em julho do ano passado, e que tem o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias com a diminuição do tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos seletivos de média e alta complexidade. O Opera Sergipe dispõe de três fases. Nesta primeira fase, durante o período de 27 de julho de 2023 a 26 de janeiro de 2024, foram realizadas 7.048 cirurgias no total, sendo 2.789 no Hospital Amparo de Maria, em Estância, e 2.675 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagar. E 815 no Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, e 769 no Hospital Santo Isabel, que faz parte da Itaparacaju. Para ter acesso às ações do programa, o paciente deve fazer o cadastro pela Unidade Básica de Saúde, cadastrada ou em um dos hospitais habilitados, levando documentos pessoais e a partir da necessidade do diagnóstico médico. É marcada a cirurgia. O Informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela, e será direcionado. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Espero todos vocês, hein? Até lá.